E a gente segue falando de eleições, agora com a Yasmin Costa ao vivo da Capital Federal. Yasmin, boa noite. Conta pra nós como foi a primeira etapa da auditoria que o Tribunal de Contas da União fez nos boletins de urna. Oi Lívia, boa noite pra você também, pro Daniel, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Foi entregue hoje um relatório assinado pelo vice-presidente do TCU, que está como ministro interino, o ministro Bruno Dantas, que está como presidente interino, melhor dizendo, do TCU, o ministro Bruno Dantas. E ele afirmou que não foi encontrada nenhuma inconsistência nos dados que foram ali auditados pelo Tribunal de Contas da União. Foram 560 boletins de urna que foram auditados pelos auditores ali do Tribunal de Contas da União, logo depois que terminou a eleição, lá por volta das 6 horas da tarde, no dia 2 de outubro, aqui em Brasília, na sede do TCU, os auditores, uma equipe de 15 auditores, começou a fazer a auditagem desses boletins de urna que foram enviados por 54 auditores que estavam espalhados por todas as unidades federativas. E eles concluíram que não houve nenhuma irregularidade em todo esse processo, em todo o conteúdo que eles estavam ali analisando. Inclusive, esse relatório entregue hoje pelo ministro Bruno Dantas, ele parabeniza a equipe por todo esse processo, diz inclusive que esse processo de auditagem do TCU confirma a transparência e a segurança das urnas eletrônicas. Inicialmente, o TCU ia fazer essa checagem dos boletins de urnas de 540 urnas, mas acabou que no meio do caminho eles recoletaram ali mais 20 e totalizou esses 560 boletins de urnas que foram aí para a auditagem do Tribunal de Contas da União. Mas vale lembrar, inclusive, que o TCU também vai fazer uma auditagem em 4.161 boletins de urnas impressos. Esses boletins vão chegar aqui a Brasília, a sede do Tribunal de Contas da União, através dos correios, e a previsão é que esse resultado dessa checagem maior fique pronto em novembro.